Mais uma oportunidade aqui na loja Michel Car, em Araucária, no Paraná. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um caminhão, mais um caminhãozinho no padrão, que eles sempre trabalham por aqui. Vídeos novos todos os dias, às 19 horas por aqui. Então não perde tempo, sempre acompanha o nosso conteúdo, já se inscreve no canal e não esquece nosso site vendatrunk.com.br. Vem comigo, vamos apresentar a opção que tem disponível hoje. E olha só, mais uma joia na Michel Car, mais um caminhão no padrão deles. E para você que caiu agora nesse vídeo, não conhecem o nosso trabalho, o Vendatrunk é um portal de anúncios, a gente anuncia informado e vídeo as lojas. Então a gente tem algumas lojas parceiras, lojas confiáveis. E nós estamos na loja Michel Car, de Araucária, no Paraná. É uma cidade bem ao lado de Curitiba. Então se você conhece Curitiba, é a região metropolitana de Curitiba. Caminhão na calceria e também calçadinho de rosas de alumínio, calçada de pneus. Com calceria de 6 metros e 40 de comprimento. Então é um caminhão com uma calceria muito boa de tamanho. Para quem procura uma calceria maior, está aí. Olha só o padrão. Pessoal, esse é um dos caminhões aqui da Michel Car, tá? Eles trabalham bastante com essa linha. Caminhões 3 quartos, caminhões toco, truque. Às vezes tem alguma coisa de cavalo mecânico, mas é mais forte deles, é mais esse. E sempre no processo de preparação com esse capricho, tá? Além da procedência dos caminhões que eles já pegam. Caminhão todo original na parte interna. Interclima. ponto muito importante que eu queria falar para vocês. Esse caminhão tem baixo KM, tá? Ele tem... Ele é em 2013, está com apenas 140 mil quilômetros. Então, além de ser um caminhão lindo, né? Todo equipado para você chamar atenção em todo lugar que você passar. Você está embarcado num caminhão bom de mecânica e com baixo KM. Olha só. Um pouquinho mais da parte interna do lado do motorista. Interclima em ordem. É isso aí, meus amigos. Mais uma opção aqui na Michel Car. E olha só a quilometragem do caminhão original. 140 mil quilômetros. Beleza? Interessou? Eles pegam troca mediante avaliação, ajuda na questão do financiamento. Então, não perde tempo. Contato na tela e na descrição do vídeo. Pode chamar eles e fazer um bom negócio. Pode confiar, pode vir de longe. Pode buscar seu caminhão na Michel Car, de Araucária. Aqui no Paraná. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar e até a próxima.